Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando as publicações e que elas estejam sendo relevantes para a sua prática em sala de aula. Hoje eu trouxe para apresentar para vocês uma obra que eu conheci recentemente da editora Palas e que merece muito ser apresentada para os nossos alunos. É essa daqui. Olha que capa linda, né, gente? O título é Quando a escrava Esperança Garcia Escreveu uma Carta. É escrito por Sônia Rosa e ilustrado por Luciana Justiniani. O que eu achei mais interessante é que eu nunca ouvi falar sobre essa mulher chamada Esperança Garcia para a gente ver a importância de procurar a história do povo negro, de apresentar diferentes narrativas na sala de aula, porque foi uma mulher que desempenhou um papel muito importante, mas cuja história é silenciada e nós passamos pela educação, por todas as etapas da educação básica, sem conhecer essa história. A Esperança Garcia existiu realmente. Ela foi escravizada, ela trabalhava na Fazenda dos Alredões, na região do Maranhão e Piauí. Então, o livro é muito bonito, gente. As ilustrações são maravilhosas. Essa daqui apresenta a Esperança Garcia e um padre jesuíta. É importante destacar que mesmo sendo escravizada, ela aprendeu a ler e a escrever, porque os seus senhores eram padres jesuítas. Então, eles a ensinaram a leitura e a escrita, e isso foi extremamente importante para a vida dela. Principalmente nessa época em que os negros não tinham o direito de estudar, eles não podiam frequentar as escolas. Então, em sua grande maioria, eram todos analfabetos. Só que houve um contratempo em sua vida. Ela trabalhava na Fazenda dos Alredões, mas infelizmente ela foi obrigada a sair de lá e trabalhar em uma outra fazenda. E nisso ela foi separada de seu marido e de seus filhos mais velhos. Ela começou a trabalhar para um senhor carrasco, que gostava de bater nela e em seus filhos pequenos. Ela lhe virou literalmente um saco de pancadas, como ela mesma diz. E qual foi a ideia que ela teve? Para poder voltar para a Fazenda dos Alredões, ela escreveu uma carta, petição para o governador da província do estado do Piauí. E nessa carta, ela contou os maus tratos a que ela e seus filhos eram submetidos e que foi separada de seu marido e de seus filhos mais velhos e também que ela não pôde batizar os filhos. Eu gostaria de ler um trecho para vocês aqui dessa página. Aqui está a esperança e aqui está o senhor carrasco que ela passou a servir. Como disse antes, o meu bem mais precioso foi aprender a ler e a escrever. Este aprendizado me ajudou a compreender melhor o mundo e a me indignar com as injustiças e com os horrores da escravidão. Saber ler e escrever é uma maneira de esticar, bem esticada a voz da gente, fazendo com que ela chegue a tempos e a lugares distantes, nunca antes imaginados. Eu, Esperança Garcia, mulher, mãe e escrava, resolvi escrever uma carta ao governador para falar do meu sofrimento, da minha indignação e do meu desejo de mudanças. Não tive vergonha de pedir ajuda a ele sobre esta inesperada separação da minha família e dos maus tratos que estou sofrendo junto aos meus filhinhos. Algumas companheiras que vieram comigo também estão sofrendo nas mãos desse capitão que mais parece ter uma pedra no lugar do coração. Aqui, pessoal, nessa página tem a carta completa. Está aqui ela entregando a carta para que chegue ao seu destino, que é o governador da província. E a carta diz o seguinte. Eu sou uma escrava de vossa senhoria da administração de capitão Antônio Vieira de Couto. Casada. Desde que o capitão lá foi administrador, que me tirou da fazenda dos algodões, onde vivia com meu marido, para ser cozinheira de sua casa, passo muito mal. A primeira é que é grande estrovoada de pancadas em um filho, uma criança, que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim não posso explicar que sou um colchão de pancadas. Tanto que caí uma vez do sobrado abaixo peada. Por misericórdia de Deus, escapei. A segunda estou eu e minhas parceiras por confessar há três anos, e uma criança minha e duas mais por batizar. Pelo que peço, a vossa senhoria, pelo amor de Deus e do seu valimento, põe os olhos em mim ordenando, digo, mandar o procurador que mande para a fazenda de onde ele me tirou, para eu viver com meu marido e batizar minha filha. Então aqui mostra o momento bonito, a esperança com seus filhos, e mostra a sensibilidade. Eu olhei aqui segurando uma borboleta. e mostra que durante muito tempo ela esperou a resposta. Ela ficou muito agoniada, chorava muito, ficou angustiada, mas infelizmente os dias passavam e ela não recebia a resposta à sua carta. Então essa carta um dia foi encontrada por um pesquisador e hoje ela está no museu em Portugal. E aqui no final do livro mostra os fatos históricos, então contextualiza um pouco a questão dos jesuítas que tiveram que ir embora às pressas, porque foram mandados embora pelo Marquês de Pombal, tiveram que abandonar o país. E fala que não se sabe onde a Esperança Garcia nasceu, nem um ano, mas tem esse registro dela, tanto que ela é considerada a primeira mulher negra advogada do Piauí. A carta dela é datada de 6 de setembro de 1770, e o dia 6 de setembro se tornou oficialmente o dia estadual da consciência negra no Piauí, e mostra aqui a região. Então nessa época de 1770, Maranhão e Piauí pertenciam à mesma jurisprudência. Enfim, pessoal, é um livro muito interessante, eu acredito que possa ser trabalhado com o Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, também alunos ali do sexto ano, até do sétimo ano. É uma narrativa envolvente e é uma narrativa que é muito sensível, é uma prosa poética, então enquanto vai mostrando a história da esperança, não tem como não ter compaixão. É importante que é um exemplo de resistência de uma mulher negra, mãe, escrava, que usou o seu conhecimento para tentar buscar condições melhores de vida. Ela sabia que infelizmente ela não poderia sair da sua condição de escrava, mas ela queria se juntar à sua família e mostra como a escravidão afetou a vida dessas pessoas negras, porque separava famílias e é uma questão que tem que ser trabalhada na sala de aula e até também contextualizar hoje qual a situação da população negra. Eu acho que isso é muito importante quando a gente lê essas histórias para os alunos, contextualizar, será que hoje a situação da população negra é diferente? Será que as pessoas têm escolhas? Ou será que elas têm que cumprir só obrigações que vêm de cima para baixo? É isso pessoal, por favor, deixem seus comentários, não esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima!